Fala galera, você está no canal Carros e Motos de Vitrine e agora vamos para mais uma notícia. Nova Hilux 2021 revela design inspirado na Tacoma. Além do design atualizado, ela terá nova multimídia e motor a diesel mais potente. Veja os detalhes. Acabaram de vazar imagens que, com 99% de certeza, revelam o facelift da Toyota Hilux para 2021. As imagens obtidas revelam não só o novo design da picape, como também alguns detalhes de diferenciação entre as versões, como rodas, acabamentos externos, junto com as informações de que o motor 2.8 surbo diesel deverá chegar aos 204 cavalos de potência. Agora já temos uma boa ideia do que esperar da nova Hilux renovada. A nova Hilux 2021 marcará uma boa mudança de meio de ciclo, alterando não só o estilo, como também a cabine e a motorização. Conforme antecipam as imagens vazadas, o design foi inspirado na Tacoma, a picape média da Toyota nos Estados Unidos. A semelhança pode ser vista principalmente na grade trapezoidal e no desenho dos faróis. Por falar no conjunto óptico, o material da Hilux renovada mostra dois tipos de farol. Um mais sofisticado, com iluminação full LED, que deve estar na versão topo de linha. E outro mais simples, com lâmpadas halógenas e apenas as luzes de posição e setas em LED. Da mesma forma, a versão de topo exibe rodas aro 18 com acabamento diamantado, além da grade com contorno cromado. Já na versão que parece intermediária, tem rodas aro 17 pintadas de cinza chumbo e a grade com contorno da mesma cor. Nesta, os retrovisores e as maçanetas não possuem pintura. Já nas versões mais caras, os componentes são na cor da carroceria. Na parte traseira, as lanternas mantêm o formato do modelo atual, porém, com uma lente totalmente nova que forma uma espécie de 8 cortado em LED, fazendo uma marcante assinatura noturna. O para-choque parece ter mantido o formato atual, bem como a maçaneta da tampa da caçamba. Além do estilo, a parte tecnológica também será atualizada. A picape finalmente vai receber conexões com smartphones via iOS e Android Auto, graças a uma nova central multimídia e também deverá ganhar o sistema de segurança Toyota Saft Sense, o mesmo da RAV4 e do Corolla. Este pacote inclui itens como piloto automático adaptativo e frenagem automática de emergência. Sob o capô, é esperada uma mudança no motor 2.8 turbodiesel, não só para acompanhar a maior potência das concorrentes, como também para atender as normas de emissão mais exigentes. O incremento deve chegar a 27 cavalos e 2 kgfm de torque, o que levaria os números totais a 204 cavalos e 47,9 kgfm de torque. Atualmente não sabemos se haverá mudanças na transmissão automática atualmente com 6 marchas e no sistema de tração 4x4, mas nada está previsto para esta parte. A expectativa é que a nova Hilux 2021 seja apresentada primeiro na Tailândia, em agosto, para depois então chegar à Argentina, de onde é exportada para o Brasil. Sabemos que a Toyota brasileira tem a renovação da picape em seu cronograma para 2020, porém, resta saber se os planos não serão adiados devido à pandemia. Pois é galera, isso é tudo o que sabemos sobre a nova Hilux 2021. E se vocês chegaram até aqui, não deixem de deixar o like, pois ajuda bastante o crescimento do nosso canal. E quem ainda não estiver inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que nós postarmos aqui. Valeu galera, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!